Estamos de volta com o Bem Viver. Hoje o meu papo aqui é com a doutora Fátima Guedes, ela é pediata e professora do curso de medicina da UFOP e ela está falando sobre como proceder quando a criança está doente em casa, se a gente leva ao hospital ou não. Doutora Fátima, a gente já falou de algumas questões no primeiro bloco, né? Outra coisa que acontece muito com criança é a criança engasgar, né doutora Fátima? Engasgo é um problema. Não adianta levantar o braço, soprar, não adianta, só acudir. Existem manobras que a gente faz com as crianças para desengasgarem. Aqui a gente não tem um bonequinho, mas se tivesse um bebezinho, a gente vai colocar ele de cavalinho no braço e vai fazer isso nas costinhas, ó. Bater assim de levezinho, né? Isso, é de cima para baixo para poder o alimento sair e não ir para o pulmão. Não adianta fazer isso, soprar, nada disso. E se a criança está maiorzinha, doutora Fátima? Tem uma outra manobra que a gente abraça a criança pelo bracinho, um dia a gente pode falar disso no programa, que aí eu trago, a gente pode trazer o bebezinho para fazer. O bebezinho, a criança, né? E a gente aborda, abaixo do externo, não faço em casa sem a gente aprender, a gente ensinar. E a gente aperta aqui e puxa, faz um movimento para cima e a criança joga fora. Isso é muito interessante, vou contar rapidamente, eu estava viajando com meu marido fora do país, nós estávamos almoçando, escutei um barulho. Quando eu olhei, era uma criança engasgada no restaurante. Eu nem pensei, levantei, levantei a criança da cadeira e fiz a manobra e era uma lula, um pedaço de peixe. Nossa! E desengasgamos a criança lá. E depois ela ficou bem, né? Ficou ótimo e a família ficou super agradecida. São manobras que salvam a vida. Com certeza. E tosse? Então, a gente vê muito, quando a criança tosse, vai ao médico e dá antihistamínico. Antihistamínico não serve para tosse. Lloratadina, hidroxizina, polaramina, isso não serve para tosse. A gente tem que ver se a tosse é do pulmão ou do nariz. Se a tosse for do nariz, a gente vai pingar só soro. Se essa tosse prolongou mais de dois dias e ela não é rouca, que a tosse rouca tem que levar no hospital, você pode só lavar o nariz. Se a criança tem asa, tem bronquite, sibila, tosse também tem que ser levada, porque ela fica cansada e ela vai precisar de medicamento para poder tirar essa secreção. Mas, normalmente, a maioria das tosse é causada por obstrução nasal. Então, se a gente lava bem o narizinho da criança, ela melhora a tosse. E bronquite asma é um problema, assim, recorrente com crianças, né? É. Normalmente, onde tem poluição, você tem muito esse tipo de coisa, né? Que nós chamamos de lactente sibilante e depois de um ano a gente pode fazer o diagnóstico de asma. Esses precisam da tal da bombinha, que não tem problema, não vicia, pode nem ficar tranquilo, nada de viciar, mas vai melhorar demais essa dificuldade respiratória. E muitas vezes as crianças acabam ficando até internadas, né? É, porque... Quando o caso é mais grave. É, e aí sempre lembrar, tá tossindo, ficou cansada para respirar, hospital. Doutora Fátima, queimadura pode acontecer também no acidente doméstico, né? Muito frequente queimadura. As criancinhas, principalmente criancinha de 1 até 4, 5 anos, a gente pede para não entrar no banheiro e nem cozinha. Cozinha e banheiro, minha gente, não são locais de criança. Você pode estar tomando café, tomar café com a criança no colo e de repente ela bate na sua xícara, eu já cansei, eu sou emergencista, já cansei de pegar a criança toda queimada porque a caneca virou. Ou então ela abre o forno e põe a mão. Ela queima a mãozinha toda. Ou então puxou a panela que está no fogão, pelo cabo, cai em cima dela. Então eu vejo casos gravíssimos, aqui na Santa Casa mesmo eu já vi. Então cuidado, banheiro e cozinha não são locais de criança, não. E dependendo do estado, né? Tem que levar a criança ao hospital. Queimou, não deve ficar em casa. Se deu bolinha, tem que levar. E a questão de alguma alergia? A alergia que a gente quer, que é importante na criança, é aquela alergia que tem inchaço. Então foi por causa de abelha, inchou o lábio, inchou o nariz, inchou a orelha, tem que levar. Porque esse inchaço acontece também dentro da gente, estão dentro da laringe, da corda vocal. Isso pode impedir a respiração em um quadro grave. Criança pode chegar a intoxicar também, doutora Fátima? Muito, muito comum. Muito, né? Comuníssimo. Comigo ninguém pode. Crianças comem tudo, né? Já vi criança que tomou leite de rosa. Já vi criancinha que pegou detergente branquinho, achando que era leite, tomou como uma madeira. Eu já vi criança comer veneninha de rato. Nossa. Então, essas coisas tem que ficar longe das crianças, longe. Tomada fechada, tampadinha. Remédios muito altos para que a criança não consiga pegar porque elas comem. Elas acham que é bala. Claro, assim, que dependendo do que a criança comer ou que for diferente, não tem tanto prejuízo, né? É, mas normalmente intoxicou também tem que levar para o hospital. Tem que levar também. Porque tem algumas intoxicações que se manifestam 48 horas depois. Então, você tem que monitorizar a criança. Eu já vi caso, assim, da criancinha que viu um inseto ali e colocou na boca, né? Mas, assim, às vezes não dá nenhum prejuízo, vamos dizer assim. Eu tive recentemente uma criancinha que estava passeando aqui e botou a mão num ninho de lagartas. E essa criancinha teve um distúrbio de coagulação gráfica e foi mandar para o João 23. Nossa. Então, assim, a gente pensa que não acontece e acontece. E nem sempre a gente vai saber o que é. Isso é muito importante. A gente vê pelos sintomas. Porque nem sempre você vai conseguir achar o remédio que sumiu, o detergente que esvaziou. Exatamente. Dor de ouvido também é muito comum em crianças. Muito comum. Dor de ouvido pode ser por vírus e por bactérias. Aquilo que a gente falou no primeiro bloco, né? Tem que tirar a dor, né? Nem sempre nós vamos usar antibiótico, tá? Dor de ouvido é uma coisa que também tem que levar para o hospital. Mas eu queria só reiterar que febre, vamos esperar 72 horas. Se não passar de 39, podemos esperar. Se não tem caso de epilepsia na família, também podemos esperar. A questão da dor de garganta, se a criança está com muita placa, ela já tem que ir ao hospital? É. A dor de garganta com placa, normalmente é bacteriana. Essa vai precisar de tomar antibiótico. Então, se ela estiver ali com a gargandinha toda branquinha... Aí precisa de levar. Existem outras doenças também, como a mononucleose, que também dá febre com a placa na garganta. Por isso que tem que olhar. Mas se tiver só vermelhinha a garganta, pode esperar. Doutora Fácil, mas acontece da criança ter algum tipo de convulsão, uma coisa mais séria assim? Acontece. Existem dois tipos de convulsão. A convulsão que é febril. Ela é devida à febre. Enquanto é muito alta. Não, é a velocidade que a temperatura sobe. Isso é por imaturidade do sistema nervoso. Mas isso é mais frequente em famílias que já tem pessoas que usam gardenal, que já tiveram convulsão. E isso é muito comum, de seis meses a seis anos. São convulsões muito rápidas, mas que a família assusta, porque parece que a criança vai morrer. Se isso acontecer, até o SAMU chegar, coloque de lado, a criancinha bem de lado. Não coloque a mão dentro da boca, porque ela faz uma força com os dentinhos e pode arrancar o dedo. Então, vira de lado, espera passar até o SAMU chegar. E existem as outras convulsões por epilepsia e por meningite. E aí são coisas diferentes. Mas a febril, você faz isso até chegar o SAMU ou alguém que possa levar. Doutora Fátima, a gente vai para mais um intervalo. No próximo bloco, ela vai continuar o papo aqui com a gente. Quer fazer sua pergunta? Liga no 3559-3903. A gente volta já.